Bom, galerinha, se você apoia a minha série, quer que ela continue, mano? Ela só vai continuar se vocês deixarem o like no vídeo, beleza? Então vamos arrebentar o botão de gostei. Nesse episódio, nós estamos no hospital, velho. Então, mano, eu espero que vocês curtam aí, mano. Quem curtiu, avalie o botão do like aí embaixo, demorou? E é isso aí, galera. Então, curtem o vídeo aí, fiquem com o vídeo. Tamo junto e é nóis. Ai, minha cabeça. Ai, meu Deus do céu. O que aconteceu? Aconteceu? Ai, eu tava no meio da... Naruto! Oi, Sakura. Você é idiota? Por quê? Onde que eu tô? Você tá no hospital, Naruto. Meu Deus, o que aconteceu com a gente? Meu Deus do céu. Ai, calma, calma. Naruto, você não tá bem ainda. Volta ali. Por que eu não tô bem? Volta ali que eu já te explico. Não teima comigo. Ai, o que eu fiz agora? Meu Deus do céu, por que a gente tá no hospital? Você tá bem? O que aconteceu com você? Você se machucou, né? Aquele cara te machucou. Meu Deus do céu. Naruto, me ouve. Ai, o que aconteceu? Por que a gente tá no hospital? Você conseguiu salvar o Sasuke. Salvar o Sasuke do quê? Daquele... Daquele cara meio cobra. Então... Ah, mas eu não salvaria o Sasuke. Eu não me lembro disso. Você não se lembra de nada? E eu lembro daquele cara lá, filme das cobras. Aí eu pulei igual um idiota e perdi a memória. Parece que eu acordei aqui no hospital. Ai, meu Deus. O que foi, Sakura? Nada, nada, nada. Volta pra cama, Naruto. O que aconteceu? O Sasuke tá bem? Vai pra casa de rodas. Você... Ai... O Sasuke tá bem? Sasuke, ele foi picado por uma das cobras. Aquele... Orochimaru, eu acho que era. Ele foi picado? Foi. E ele tá bem? Olha, ele se descontrolou um pouco, mas... Ele tá melhor agora. Mas como que ele tá vivo? Ele foi picado por uma cobra. O que aconteceu ontem? Me fala, eu não lembro de nada. Naruto, volta pra cama. Não, eu vou sair chutando. Não, você não vai sair daqui. Eu vou sair daqui. Você não vai sair daqui. Por que não? Porque eu tô falando que não. Você acabou de... Ai, você tem que se recuperar. Vai. Eu já tô pronto pra outra. Eu vou voltar na prova Chunin. Não quero mais saber. A gente já passou na prova Chunin. Ai, tá. Então eu vou lá ver o Sasuke. Ah... Não? O Sasuke tá com o Kakashi sensei agora. Tá, e eu não posso... Eu não vou ficar aqui no hospital. Cadê minhas coisas? Cadê as minhas coisas? Tá aqui. Ai, tá. Eu não vou ficar aqui dentro, não. Eu já tô legal. Eu já tô pronto pra outra. Eu quero... Você sabe que eu não terminei de explicar ainda, né? Ai, tá. Continue explicando, então. A gente passou na prova Chunin. Tá, e daí? Tá, e daí? É só isso? Tá. O que é que vai acontecer agora? O que é que vai acontecer? A próxima etapa a gente vai batalhar contra alguém. Nossa, que legal. Tomara que eu pegue o Sasuke para me derrotar ele. Eu já salvei ele uma vez, então eu posso derrotar ele. Eu sou muito forte. Não, Naruto. Para de ser infantil. Um dia eu vou me tornar Hokaku Sakura e eu vou ser muito forte. Ai, ai. Ai, Naruto. Você me tira do sério, viu? Por quê? Você gosta um pouquinho de mim? Não, Naruto. Eu gosto do Sasuke. Eu te tiro de sério, tipo... Meu Deus do céu. O que eu tô fazendo aqui? Por que eu ainda insisto em tentar falar com você? Ai, tá bom. Você é um idiota mesmo, né? Ai, tá. Eu vou embora daqui. Eu não vou ficar nesse corte aqui, não. Eu preciso te falar um negócio. Eu não sei se eu devo. Ai. O quê? Nada. Esquece. Fala! Não, esquece. Não é importante. Fala logo. Não. É... É você que eu ia correr, então. Não, não, não. Volta aqui que eu te conto. O que aconteceu? Volta aqui. O que aconteceu? Você... Lembra que você não se lembra de nada do que aconteceu lá? Sim. Não, na verdade, não. Eu não me lembro. Então. Você... Conseguiu salvar o Sasuke. Ah, eu sei. Eu sou muito forte. Certeza que foi o meu plano. Naruto, me deixa terminar de falar. Pelo amor de Deus. Ai, tá bom. Fala. Nossa, estressada. Você não se lembra de nada porque você... Ah, você se transformou na Kyuubi. Eu me transformar na Kyuubi? Sim. Lógico que não. Eu tô falando sério, Naruto. Mas... Eu... Eu... Eu não me lembro de nada disso. Por isso que você não se lembra. É muito poder. Você é psicoexausto. E o Orochimaru... Eu não... Eu não sei o que ele fez com você direito. Mas você desmaiou e... Ai, meu Deus. Eu não lembro de nada. Então é por isso que o Sasuke tá vivo. Mas ele foi picado pela... Pelo Orochimaru. Ai, tá. Eu vou... Eu vou ir atrás de mais informação disso. Eu não quero saber não, Sakura. Naruto, você acabou... Ai... Naruto! Eu não vou ficar dentro de um quarto de hospital. Você acabou... Ai, Naruto. O que? Você que eu fico lá chorando dentro do quarto de hospital? Você ainda tá fraco. Eu tô muito forte. Eu tô pronto pra enfrentar. Eu enfrento qualquer liga dessa vila. Tá chovendo ainda. Olha que delícia. Ai, eu quero saber quem que eu vou enfrentar. Ai, eu vou lá falar com o Kakashi-sensei agora. Não, o Kakashi-sensei tá com o Sasuke. Ai, tá. Então eu vou falar com o Iruka-sensei. Pronto. Ai... Tá bom. Vamos logo. Você tem medo da chuva também. Ai, não quero molhar meu cabelo. Ai, você é uma ninja ou uma florzinha? Ai, Naruto. Você me tira do sério, viu? Mas eu te tiro do sério daquele jeito. Ai, a Sakura tá tão na minha. O que? Nada não, nada não. Ai, então já que os exames de Shunin' a gente já passou nele, eu vou enfrentar alguém. Eu tenho que treinar cada vez mais. Eu tenho que ficar mais forte do que eu já sou. Sei lá, vai que enfrenta alguém muito poderoso. Eu não posso fazer feio. Ai, meu Deus do céu. Que droga. Naruto! O que foi agora? Ai, eu não acredito que você tá treinando. Eu não posso treinar mais? Você acabou de sair do hospital. E daí? Era pra você estar na cadeira de rodas agora. Por que cadeira de rodas? Tô vivão, olha aqui. Olha aqui. Naruto, para, você pode se machucar. Eu não... Ai, você tá falando como se eu fosse um bebê. Você acabou de sair do hospital, é lógico que você é um bebê. Eu... Eu acabei de sair do hospital porque eu salvei o seu amorzinho da sua vida. Que nem esse ele consegue fazer direito. Pra salvar aquele seu namoradinho, que nem se proteger, sabe? Tá chovendo. Vem pra cá, vem embaixo das árvores. De novo essa chapinha sua, né? Ai, Naruto! O que? Tá, tá, tá. Eu vou continuar treinando. Não, você não... Não é... Não é pra você treinar. Por que? Você acabou de sair do hospital, vem aqui comigo. Ah, vai, mamãezinha Sakura. Vem aqui comigo. Ai, você quer ir pro cantinho, Sakura? Não! Ai, Naruto! Se afasta. O que? Meu Deus, você me tira do sério, viu? Mas do sério, daquele jeito... Naruto, chega! Chega, Naruto! O que foi? Eu já vi com quem que a gente vai lutar. Ai, meu Deus do céu. Vai, me fala que eu preciso derrotar essa pessoa. Eu quero derrotar o Sasuke também. Eu vou batalhar com a Inu. Vai perder pra Inu! O que você falou? Vai perder pra Inu! Vai perder... A Inu é muito mais forte que você. Ah, é assim então, né, Naruto? Tudo bem, tudo bem. E você acha isso. Você realmente acha... Ai, Naruto! O que? Só que você vai perder pra Inu? Naruto, eu vou te matar. Ah, só porque você vai tomar um pau pra Inu. Eu te odeio, Naruto. Por quê? Olha o que você tá falando, Naruto. Só que você vai perder pra Inu? Calma. Eu também não vou te contar com quem você vai... Ah, não, 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 não. Conta, conta, telefone, por favor. Conta, conta, conta. Conta, conta, conta. Eu faço o que você quiser fazer. Conta, 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 conta. Então fala que eu sou mais forte que a Inu. Ah, mas eu vou ter que mentir. O quê? Eu vou ter que mentir. Você sabe que eu não posso... Você vai falar ou não vai? Eu não posso mentir. Você vai falar ou não vai? Ai, tá bom. Você é mais fraca que a Inu. O quê que você falou? Você é mais fraca que a Inu. Mas o quê? É mais forte. Fala de novo e alto e claro que eu quero ouvir. Você é mais forte que a Inu. Agora sim. Ai! E eu? Contra quem eu vou lutar? Não sei se eu devo te contar. Tá bom. Eu vou lá contar pro Sasuke, tava chorando por causa dele. Volta aqui. Vou contar pro Sasuke. Tá bom, eu te conto, eu te conto, eu te conto. Ai, tá. Conta, então. Você vai batalhar contra o Akamara e o Kiba. Ah, vai ser moleza. Eu sou muito mais forte que eles. Não é não. Ele é muito forte. Ah. Você sabe quem eu sou, Sakura? Eu lógico que eu sei. Você é o Naruto. Naruto Uzumara, que é o cara que vai se tornar Hokage. E agora eu vou lá contar pro Sasuke, você gosta dele. Ah. Sakura. Se você fizer isso, eu vou te matar. Não vai não, eu tô indo lá falar pra ele. Que você gosta dele. Volta aqui, Naruto.